Tem uma questão que o Naos trouxe, antes da gente virar a página para a gente começar a falar de hipercustomização também, ele coloca o seguinte, além da preocupação com o caminho de ida, no caso a compra, e as devoluções terão a mesma performance, eu acho que faz parte do ciclo de gestar, de fazer a gestão do relacionamento consumidor. E surpreender ele. Sim, excelente pergunta, eu posso falar um pouco mais do lado do consumidor, e aí gostaria de escutar do Gustavo os desafios desse frete reverso, que é um complicador. O que eu posso comentar sobre isso é que, se os varejistas realmente querem aproveitar essa oportunidade de continuar crescendo, de continuar explorando, de continuar alcançando os novos consumidores, o ciclo total é inevitável. Não só falando da parte de devoluções, mas também da parte de pós-venda, que está relacionada com a questão de devoluções, ele é tão crucial quanto o pré-venda. Em algumas categorias mais do que outras, por exemplo, a questão do segmento de vestuários e moda. Ou seja, tem muita oferta de roupas na internet, é muito interessante ter a exposição de doíça, desconto de preço, etc. Mas a gente não consegue experimentar essa peça de roupa. Então, qual é a confiança que a gente vai ter de poder tomar esse risco, de comprar uma peça de roupa? É ter um bom pós-venda. Então, isso é crucial para a consolidação, principalmente de alguns segmentos, mais talvez focados, principalmente nesses segmentos de roupa, onde a experiência física é muito importante, mas isso se aplica a diferentes dinâmicas. Mesmo na parte de eletrodomésticos, etc. Sim, precisamos segurar que o consumidor vai ter essa escolha de devolução. Ele vai ter a opção e vai ser um processo também fluido, um processo natural, que não vai ser aquela dor de cabeça que era, alguns anos atrás, onde talvez, acho que o reclame aqui estava cheio disso. Tipo, eu comprei, falaram que era devolução gratuita, mas agora estão me cobrando, ou demoraram, ou não chegaram na hora aqui marcada. Então, é muito importante isso, porque isso faz parte de um processo total e é inevitável que se os varejistas não se focarem nisso, eles vão perder o consumidor. Uma vez que perde esse consumidor, é muito difícil de recuperar.